Olá, uma ótima noite a todos, graças ao Senhor Jesus Cristo por estarmos aqui. Mais uma oração da meia-noite. Todos os dias, lembrem-se sempre que às 23h45 temos um encontro de fé, temos um propósito de fé, marcado neste horário, com a finalidade de batermos a porta do nosso Deus, em um nome do Senhor Jesus Cristo, para que milagres aconteçam. Para que milagres se confirmem em cada vida, que assim o faz. Você que acredita no Senhor Jesus, você que deposita confiança, credibilidade nesta programação, em nós que fazemos esta programação, seja muito abençoado. Aqueles que duvidam a estes, ou seja, àqueles que duvidam, há sempre algo ruim a acontecer. Nada de bom se acrescenta, porque quem duvida não tem nada a alcançar do reino. O reino de Deus é composto de fé. O reino de Deus é baseado na fé. Tudo que Deus fez e faz é pela fé. Deus não criou um universo de incredulidade, de mentira e de engano. Esse universo é do diabo. O diabo é que se baseia na mentira, no engano e na falta de confiança. O reino de Deus é o reino de fé. O reino de confiança, de credibilidade, de positividade. É o reino que ele entregou a Cristo e que nós fazemos parte. Eu sou cristocêntrico. Seja você também um cristocêntrico. Deposite sua fé no Senhor Jesus. Peça a Ele o que você precisa. Peça a Ele o que você necessita. Conte a Ele suas dores, suas dificuldades. Há pessoas que têm grande dificuldade em abrir a boca e chamar pelo Senhor Jesus. Há uma resistência espiritual. E você percebe. Você sente isso. Há uma resistência espiritual. Quando você tenta fazer uma oração em nome de Jesus Cristo, parece que o universo comunga contra você. Conspira contra você. Não o universo de Deus, mas o universo ao seu redor, que o diabo criou com a finalidade de combater a Cristo. Porque existe o Espírito do Anticristo. E Ele contamina as pessoas com a aversão a Cristo. Muitos não querem nem saber de Jesus. Muitos não querem nem falar o nome de Jesus Cristo. Quando se fala o nome de Jesus Cristo, em alguns lugares, mais motivo de contenda do que de paz. E olhe que Cristo é o príncipe da paz. Na verdade, Cristo é o príncipe da paz, porque Ele cria paz entre você e Deus. Mas o próprio Cristo disse que quando Ele chega na vida de uma pessoa, Ele vem com a espada para causar divisão. É uma divisão que é involuntária. Ele não faz isso porque Ele quer, mas porque, inevitavelmente, trevas nunca terão paz com a luz. Cristo é luz, então não vai ter paz com as trevas. O mal vai sempre querer colocar a pessoa contra Cristo. Ela pode pedir em nome de quem ela quiser. Se ela pedir em nome de Jesus, parece que ela está falando algo ofensivo. Há quem quer que esteja ouvindo, ou até o próprio Deus, segundo o conceito da pessoa que não tem ciência da verdade. Até pessoas que dizem-se cristãs, que dizem-se religiosas, que dizem-se deístas, acreditam em Deus, desprezam o Filho de Deus. Parece até uma loucura, é até uma forma estranha de falar. É paradoxal. Eu sou de Deus e rejeito o Filho de Deus. Que loucura é essa? Isso é uma obra do diabo. Cuidado, você que está me assistindo e diz tanto que é de Deus, que tem temor de Deus, que tem respeito por Deus. Ah, eu sou uma pessoa que zelo, dá fé, que tem um zelo por Deus. Você pode até ter zelo por Deus, mas se você não acredita e não devota-se ao Filho de Deus, você se faz um inimigo de Deus e Deus não quer acordo com você. Deus só quer acordo com aqueles que valorizam o seu Filho. Lembrem-se disso. É interessante destacar que sempre estou falando sobre isso. Uma hora ou outra, aqui pela oração da meia-noite, aqui no programa oração da meia-noite, estou falando dessas coisas. Tem muita gente precisando acordar para a verdade e crer no Senhor Jesus. Eu quero também fazer menção da água. Pegue sua água, já se prepare. Daqui a pouquinho ela será abençoada em nome de Jesus Cristo. E o Senhor vai fazer milagres através desta água que você colocar diante dele. As pessoas que tomarem desta água, se você usar a água para lavar o lugar que está ferido, a ferida que essa pessoa sofreu e sofre ainda, você vai lavar com essa água consagrada e o nome de Jesus será glorificado. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 7, que diz assim, Pedir e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abris-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo mal, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis... Perdão, vou ler novamente o versículo 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazê-lhe-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Bem, é muito delicado você achar que só você tem boa vontade. Só você quer o bem das pessoas. E o Criador não quer o bem, parece até loucura. A pessoa chegar e dizer, é, eu acho que Deus está contra mim. Interessante, você está contra aqueles que você ama? Pare para analisar, reveja seus conceitos, analise bem o que você tem pensado e dito. Porque o que você tem dito tem, de algum modo, se tornado um peso para sobrecarregar você. Se você não acredita, é interessante que você busque conhecer para que você acredite. Mas falar daquilo que não se entende e dizer com certeza, com convicção, que Deus é contra você, que Deus não quer o seu bem, alguma coisa errada está em você. Deus não é contra quem faz o certo. Deus não é contra quem faz a coisa certa. Deus é contra quem faz a coisa errada. De repente você vive todo contrário à vontade de Deus. Quer que Deus lhe abençoe? Quer que Deus lhe aprove? Quer que Deus lhe ouça? É estranho. Você ouve aqueles que lhe afrontam, que vivem contrários à vontade, à sua vontade? Você ouve, você tem vontade de ajudar aqueles que só vivem para atrapalhar a sua vida? Ou para contrariar os seus quereres, a sua vontade, o seu desejo? Você é a favor dos que lutam contra você? Acho que não. Então Deus também não vai ser a favor dos que não querem nada com Ele, dos que não querem nada com o reino dEle, com o Filho dEle. Deus não é contra você. Ele só é contra você quando você é contra Ele. Como está escrito, Eu honro aos que me honram, porém, aos que me desprezam serão desprezados. Deus não vai desonrar a quem honra. Quem honra a Ele terá honra como recompensa. Quem respeita a Ele terá respeito. Quem valoriza a Ele será valorizado. É bom você analisar a sua vida. O mesmo valor que você tem dado ao Senhor Jesus é o valor que Ele tem dado a você. Talvez você pense, Ah, esses cristãos, esses evangélicos, esses crentes, só eles querem ter prioridade com Deus. Só eles querem ter prioridade com Jesus. Todos estão abertos a fazer a escolha. A porta está aberta para todos. Você pode pedir ou não a Cristo. Eu prefiro pedir a Cristo e Cristo me ouve. Você prefere pedir a quem? Há quem peça a um ou a outro. A A, B ou C. Uns pedem um pedaço de pau. Uns preferem acreditar na proteção de uma carranca. Outros preferem acreditar num trevo de quatro folhas, numa figa. Outros preferem acreditar nos orixás. Outros preferem acreditar nas almas vaqueiras. São portas que você vai bater que não vão serem abertas. O mal não tem porta aberta para você. O mal tem engano. O mal tem um tapete para colocar. Quando você pisar, ele puxar. E você cair. E como foi dito há poucos dias, pelo nosso pastor, o nosso pastor Marcelo, em uma de suas reuniões, ele falou algo interessante. Que o diabo não tem nada para dar para você. E quando ele dá, é como alguém que ele dá a você as muletas. Ele quebra suas pernas, ele tira o seu poder de andar e lhe dá as muletas. O diabo é assim. Ele não faz nada com a intenção de ajudar ninguém. Ele quer, antes, fazer o mal, destruir você, enganar você, iludir você. E se você continuar nessa ilusão, você vai sofrer amargamente. Pedir e dar-se-vos-á. Peça ao Senhor Jesus. Bata a porta do Senhor Jesus. Procure na presença do Senhor Jesus. Mas se você prefere ser rebelde, contumaz, insistente no erro, e prefere continuar a pedir a outros, é com você. Há pessoas que cometem a tolice de pedir aos mortos. Agora imaginem só. Ah, eu vou pedir aos mortos. O Senhor Jesus ressuscitou. Ela prefere pedir a um morto do que a um que ressuscitou. Inclusive a um não. A o único que ressuscitou. Porque ele é o primeiro a fazer tal. tal feito, a criar tamanha porta diante de Deus. Porque ele ressuscitou com o seu poder, com a sua virtude. Nós seremos ressuscitados. Mas ele ressuscitou pelo poder de Deus que está nele. Ele venceu a morte, venceu as trevas, e abriu as portas dos céus para nós. As portas estão abertas. Você pode entrar. Você que é devoto de pedaços de pau, você que vive acendendo velinhas, aqui e acolá, pensando que isso vai resolver sua vida. Você que vive fazendo pedidos a espíritos imundos. Você que vive crendo que pular sete ondas vai mudar a sua vida para o bem. Você que vive acreditando que colocar um despacho, uma encruzilhada, vai salvar você. Ou vai proteger você. Você que acha que um banho de pipoca, ou qualquer coisa do tipo, vai fazer o bem para a sua vida. Eu lhe convido a fazer isso em nome de Jesus. Ou seja, buscar sua proteção no Senhor Jesus Cristo. Na hora que você estiver orando, faça a sua confissão no nome de Jesus. Chame por Ele. Diga, Senhor Jesus, a partir de hoje, a minha vida está em tuas mãos. Você vai ver que sua vida vai mudar. Vamos orar agora? Esse é o momento em nome de Cristo. Feche os seus olhos. Que o Senhor Jesus Cristo derrame seu poder e graça sobre cada vida que me assiste. Senhor, eu falei muitas coisas que não imaginei que falaria. Inclusive coisas que não estão contidas no texto que foi lido. Mas o Senhor sabe o porquê. O Senhor conhece cada vida que me assiste agora. O Senhor sabe quem está sendo vítima de engano, depositando confiança nos mortos, depositando confiança nos espíritos imundos, depositando confiança naquilo que não pode resolver o seu problema. Há muitos enganados, Senhor. Mas o Senhor pode revelar-se para eles. Revela-te, Senhor Jesus. E mostra-se para este homem, para esta mulher. Faça com que eles te conheçam, Senhor. Para que eles invoquem a ti com sinceridade e com verdade. E por ti sejam salvos. Por ti sejam socorridos. Por ti sejam abençoados. O Senhor pode libertar, transformar vidas. O Senhor pode fazer grandes coisas. Ó Senhor Jesus, confio em ti cada pedido, cada propósito, cada demanda que aqui é colocada diante do Senhor. A água que é consagrada em teu nome, seja ela o poder do Senhor, a virtude do Senhor. Consagro-a em teu nome, Senhor. Para que ela penetre no organismo deste homem, desta mulher, tirando a deficiência, tirando a inflamação, a infecção, arrancando todos os males. Eu repreendo todo o mal que age contra estas vidas. O mal da incredulidade, o mal que bloqueia a mente, que fecha a mente deste homem e desta mulher. Saia da mente desta pessoa, saia da vida desta pessoa agora. Em nome de Cristo Jesus, toda maldição, retire-se agora. E o poder de Jesus Cristo esteja contido em sua vida, em seu corpo, através da ingestão desta água sagrada. Foi consagrada em nome de Jesus. Beba com fé. Vai dar tudo certo em nome de Cristo. Obrigado, Senhor Jesus. Pense no que foi dito. É hora de você fazer uma análise sobre sua vida. Considere o que foi dito e analise seus caminhos, o que você tem feito. Em nome de quem você tem vivido. Em nome de quem você tem orado. Já parou para pensar que nada acontece? E quando acontece, acontece um prejuízo maior lá na frente. É feito o que foi dito há pouco. O exemplo que foi dado. O diabo lhe dá, ele quebra suas pernas e lhe dá as muletas. É isso que ele faz. Ele propõe a você algo, ele diz que vai lhe dar algo bom. Na verdade, ele já tirou o que de você? Ah, eu vou restaurar o seu casamento. Ele faz o que? Causa uma confusão, uma frieza, um esfriamento terrível, onde um e o outro não conseguem mais ficar perto um do outro. Um espírito imundo dividindo esse relacionamento, atrapalhando de uma vez por todas a possibilidade de paz entre o marido e a mulher. Isso é uma coisa boa? Você buscou isso numa sala, consultou uma pessoa que lida com demônios? Ah, ela disse que sua vida ia mudar. Ah, porque se você fizer isso, seu marido vai voltar. Não seja tola, você mulher. Não faça consórcio com o mal. Não faça consórcio com o inferno. Aonde é que o diabo vai limpar a sua vida se ele é um imundo? Aonde é que o espírito imundo vai fazer o bem para você se ele é sujo, imundo e desgraçado? Você tem que tomar uma posição na sua vida. Peça ao Senhor Jesus. Talvez você está assistindo agora e duvidando de tudo que estou dizendo. Ou tem pessoas assistindo e de repente justamente agora estão pensando, refletindo e essas pessoas estão com a sua mente iluminada. O Senhor Jesus está iluminando e essas pessoas estão entendendo que estavam batendo a porta errada. É hora de você voltar-se para Cristo. Mande essas vontades do diabo para o inferno. Tudo que o diabo colocou na sua cabeça, no seu coração, essas orações sem futuro que ensinaram a você. A oração a isso, a alma vaqueira, a oração ao espírito de fulano de tal, a oração ao anjo Gabriel, ao anjo protetor. Olha, o anjo Gabriel, ele é santo, ele é celestial, ele é. Mas a Bíblia não está nos indicando, na Bíblia não existe texto que nos faz voltar-se ao anjo Gabriel. A gente tem que pedir a Jesus. O dono do poder é Cristo. O anjo Gabriel e todos os anjos dos céus são ministradores de Deus. para dar assistência àqueles que Deus determinar. Mas o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aquele que salva todo aquele que nele crê e que volta-se para ele. Não peça mais nada a ninguém. Não peça mais nada absolutamente a ninguém. Suas orações sejam consagradas a Cristo. Seja cristocêntrico. Sua vida vai mudar. Procure um de nossos templos o mais rápido possível. Você que está com o coração inquieto, voltado para esta palavra. Você que acreditou em tudo que eu falei. Procure um de nossos templos da ISJC. Nossa igreja sede fica situada na rua Benjamim Freire de Amorim, número 1128. Bairro Brasiliana, aqui na cidade de Arapiraca, estado de Alagoas. Nosso número para contato é 82-3521-1110. Procure-nos o mais rápido possível. Em nome de Jesus.